O sol que nasce aqui é nosso. A riqueza dessa terra é nossa. É nossa também a arte e a cultura popular que nos distinguem e nos orgulham. A feira famosa em todo o Brasil é nossa. O maior e melhor São João do Mundo é nosso. O desenvolvimento, os novos negócios, a modernização, oportunidades que nos lançam para a liderança da região. Tudo nosso. Assim como o direito de participar deste momento, onde a cidade cresce e nós crescemos juntos. Mais próximos, mais unidos e mais fortes do que nunca. E para que esse progresso continue sendo nosso... Eu participo. Eu participo. Eu participo. Eu participo. Eu participo. Eu participo. Prefeitura de Garuani. Quando você participa, a cidade fica ainda melhor.